Todas as escolas tibetanas, boa parte do Mahayana que sobrevive, mas todas as escolas tibetanas com certeza subscrevem a Siddhanta. Siddhanta é como se fosse uma doxa, uma posição filosófica, subscreve a posição filosófica que chama Caminho do Meio, estabelecida por Nagarjuna principalmente. E todas elas concordam que a posição filosófica superior no budismo é a que está ligada ao Sutras Prajnaparamita na interpretação de Nagarjuna, o que se convenciona a chamar de Caminho do Meio. No Tibete surgiu uma discussão sobre o Caminho do Meio com uma posição e o Caminho do Meio sem uma posição, o Caminho do Meio dogmático e o Caminho do Meio consequencialista, que só usa a posição do outro para, através da redução ao absurdo, demonstrar que ele está errado em todas as posições dele, e assim a posição da não posição, a visão da não visão, seria a posição budista por excelência. É uma vacuidade da posição filosófica, uma vacuidade no sentido de abertura também, né? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos entrar nessa questão filosofenta aí um pouco. Quem quiser pedir os cartões, bom, não vai dar tempo porque eu vou mandar esses cartões de uma vez, e provavelmente se você mandar o seu endereço para conexõesauspiciosos.com, o gmail.com, talvez leve um mês, mais de um mês para você receber esses cartões, mas pode mandar, não tem problema, vai demorar, mas chega. Então, se você quiser pedir os cartões, claro, você pode pedir o cartão sem fazer contribuição nenhuma, mas um pouco da motivação de oferecer esses cartões e a pessoa fazer a movimentação de talvez dar alguns reais para essa empreitada tão... Nem sei qual é o adjetivo que eu uso aqui, mas essa empreitada aí, de ter esse canal, de ter essas coisas aqui, né? Então o Pix é o mesmo, conexõesauspiciosos.com E eu gostaria de lembrar vocês que eu estou com outro canal, um canal voltado para outros assuntos, música, minha produção musical, no caso eu estou mostrando como é que eu faço certas músicas, programação, como é que eu atualizo o site, como é que eu criei o sistema que atualiza o site, o tsal.org, né? E também, até também, já mostrei como é que eu edito os vídeos aqui do canal, chama Diletante Extraordinário. O Diletante Extraordinário também tem um grupo de WhatsApp conectado aqui, você vai ver aqui na tela, eu vou colocar o código QR, se o código QR, por qualquer motivo, não funcionar, você vai na descrição e ali tem esses links, né? Claro, tem o canal, tem a comunidade do grupo do WhatsApp do Tendril também, também está aqui, e daí você pode achar lá na descrição, tem o boletim informativo. Se você adquire produtos na Amazon, faça isso com o meu link, então tem um link, né? Que você pode gerar links para mandar para outras pessoas, ou você pode entrar com esse link, e comprando dentro de um espaço de tempo de algumas horas, ou seja, botando no carrinho dentro de um espaço de tempo de algumas horas, a partir do meu link, eu ganho 10% de tudo que você comprar, né? Se você comprar um produto grande, assim, me ajuda bastante. Você pode me ajudar diretamente com aquele Pix que eu já falei, por favor, se inscreva nesse canal aqui, também lá no Diletante Extraordinário, e também no Big Tendril, né? O Tendril em inglês, que eu pretendo continuar trabalhando com ele no momento oportuno, quando abrir uma brecha de possibilidade. Complementando aqui essas introduções todas, lembro novamente, tem um evento com o Dson Sartiense e Rinpoche, os valores já estão definidos, as inscrições para o evento completo já estão abertas, então, quem tiver uma conexão com o Rinpoche, com o Dharma, não deve deixar de ir, né? Não deve perder essa oportunidade, nem sempre... A gente não sabe se eles voltam, por vários motivos, né? A gente não sabe se... A gente vai fazer a reflexão de acordo com a tradição budista mesmo, raiz, mas a gente não sabe se o mundo vai estar de pé, a gente não sabe se vai ter... Aqui, por exemplo, teve enchente agora, não sabe se vai ter condições locais possíveis para o Dharma florescer, a gente não sabe se internamente a gente vai estar inclinado para o Dharma ou não vai estar inclinado para o Dharma, a gente não sabe se vai ter avião voando daqui a pouco, se para de ter avião, se avião ficar muito caro, se dá guerra, se não dá guerra, a gente não sabe se tem uma... Como teve, né? Uma pandemia, se tiver outra pandemia, a gente tem todas essas imponderabilidades, né? Então, a gente não sabe se os Rinpoches também vão decidir não vir mais, né? Alguns Lamas, eles se aposentam, assim, não se aposentam de ser Lamas, mas se aposentam de fazer grandes viagens, de ter essa atividade, né? De ir para tudo que é lugar e tal. Então, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, pode acontecer em qualquer momento, né? Vocês podem parar de vir. Então, quando eles vêm, quando eles oferecem algumas coisas bem raras, bem difíceis de se conseguir, e você não precisa viajar para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, para o México para receber, você só precisa viajar para o Rio Grande do Sul ou para o Rio de Janeiro. Então, se você tem uma consciência do valor desse professor, do valor dos ensinamentos e assim por diante, você bota isso como uma certa prioridade, né? Claro, lembra que esse evento não é para principiantes, né? Quem é principiante pode ir, mas tem que estar ciente que tem certos compromissos, né? Vai ter iniciações. Tem que saber o que está fazendo, mais ou menos, assim, tem que ter uma ideia do que está se metendo. Tendo isso em vista, não dá para fechar a porta para ninguém, né? Então, quem quiser ir, quem puder ir, vai. Aí, as informações sobre esse evento estão aí na descrição também, né? O Rinpoche é um professor moderno, extraordinário, talvez o sucessor verdadeiro do Trunco para Rinpoche, né? Quem são as figuras, assim, sua Santidade Dalai Lama, Trunco para Rinpoche, né? Qual é o outro Rinpoche? Quais são os outros Lamas que têm um impacto na conversa com a modernidade, na conversa com o mundo inteiro, né? Então, é esse professor, né? É o continuador do trabalho, particularmente, do Trunco para Rinpoche, que é um estilo um pouco diferente do Dalai Lama, né? Então, eu citei sua Santidade Dalai Lama porque ele é a figura mais, do budismo tibetano, a figura mais impressionante na sua conexão com o mundo moderno, do jeito que ele tratou, né, as questões da mente asiática versus a mente ocidental, da mente antiga versus a mente moderna, né? Então, ele lidou com isso, assim, foi forçado a lidar com isso, como todos esses Lamas foram forçados a lidar com isso. Todos eles fazem isso em certa medida, né? Os que viajam, principalmente os que viajam aqui para o Ocidente, têm que lidar com alunos ocidentais e alunos modernos. Mas, hoje em dia, todo mundo é moderno, né? Lá na Ásia também, os mesmos problemas, porque virou um mundo só embasado em comprar coisa e descartar coisa e essa coisa, assim, né? Então, pô, não sei que propaganda mais eu posso fazer aqui, né? Eles não gostam que a gente faça propaganda dos Lamas, né? Também tem que repetir novamente, eu não tenho nenhuma proximidade, além de admiração, ele não tem, não ganho comissão para falar, ele não sabe que eu estou fazendo isso, ele, se ele sabe quem eu sou, não sabe muito bem, quer dizer, supostamente ele é um inciente, né? Deve saber, deve me conhecer melhor que eu mesmo, mas, de um ponto de vista, assim, convencional, não sou nada, assim, né? Não tenho nenhuma conexão com a organização dele aqui no Brasil, no mundo inteiro, não tenho... Fiz, ouvi ensinamentos e fiz práticas com ele, só isso, só o que aconteceu. Aqui no Brasil, eu nunca viajei atrás dele também. Então, tô recomendando porque eu sei que é bom e eu tenho que repetir isso várias vezes, né? Se você veio até aqui, tá aqui nesse momento, tem que saber que esses vídeos são uma sequência de vídeos, né? Que eu tô fazendo aqui, então eu tô entrando no sétimo tópico, esse eu tô começando o tópico, sete, do livro chamado, vou pegar ele aqui, do livro chamado Farol da Certeza, não tem em português, quer dizer, já tem uma tradução do Chag do Gompa, que não sei se eles vão... Não do livro inteiro, de algumas partes, né? Eu não sei se eles vão disponibilizar, que eles fizeram pra um curso, e tem essa tradução que eu tô fazendo, mas é bem inicial e bem desafiadora do Petit, eu não tô sendo muito respeitoso com o erudito, segundo a Cândro, a própria emanação do Mipa Rinpoche, né? Eu tô fazendo minhas próprias escolhas, assim, eu tô fazendo... Então não dá pra confiar muito, tá lá na descrição tem o estudo desse livro, e daí tem todas as partes que eu já traduzi, eu tô traduzindo enquanto eu tô usando, né? Só o texto do Raiz, esse livro é enorme, né? Ele tem um comentário, um comentário de um tibetano traduzido, né? Toshu Jandor, provavelmente um aluno de Mipa Rinpoche, e tem o comentário do próprio tradutor, o John Petit, que é enorme, é muito bom, é muito mais fácil de ler do que os textos raízes, né? Diga-se de passagem, e é muito mais interessante, se você tem uma inclinação analítica, né? Ele tá em diálogo tanto com a tradição tibetana, quanto com a tradição da filosofia analítica, quanto com a tradição do estudo do budismo tibetano, com relação principalmente ao estudo Geluk, de Tsongkapa e tal, que tem bastante na academia, né? Então ele tava trabalhando com orientadores, professores, que trabalhavam dentro dessa polêmica, né? Dessa polêmica entre Nyingma e Geluk. O ponto de hoje, pra mim, tem alguns pontos que foram bem difíceis pra mim, o ponto anterior, logo anterior a esse, eu demorei pra... Claro, tem que lembrar aqui que eu não sou professor, não tenho nem qualificação como alguém que entende filosofia, nem como alguém que entende budismo tibetano, eu sou um youtuber sem qualificações, que tá falando aqui, né? Então, dentro dessa concepção, tem umas coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, o capítulo anterior, pra mim, foi mais difícil. Algumas vezes, eu ainda não verifiquei. Algumas vezes, talvez, eu não tenha feito jus as posições, ou trocado as posições do oponente com a nossa e tal. Então, a pessoa que tá ouvindo aí, é tudo com grano sales, né? Tudo tem que averiguar, tem que ver por si só, tem que olhar, tem que procurar professores garantidos, tem que ir lá atrás e tal, etc. Mas, tendo dito isso, essa parte que nós vamos tratar agora, que seria o debate entre duas formas de caminho do meio, então tem essa escola caminho do meio, como se dá a explicação tibetana sobre a própria genealogia das suas posições filosóficas, né? Então, eles pegam como exemplo, tem várias formas de Hinayana, né? Mas eles pegam como exemplo, tradicionalmente na Índia clássica, já se usava esses dois exemplos, né? Como exemplo, a Vaibáshica e a Saltântrica. Então, Saltântica. 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 Acho que é isso que pronunciei, não é tântrica. É Saltântica. Acho que é isso. Saltântica. E essas duas formas de Hinayana, elas englobam, assim, várias, vários abdharmas, né? Várias formas de interpretar os sutras do cânone, que a gente chama de cânone, que tem mais comumente hoje em dia, o cânone pali, que sobreviveu, né? Cânone em pali, na língua pali, que se refere a, hoje em dia, o Theravada, né? Mas o Theravada é um desenvolvimento bastante moderno. Então, tinha 18 escolas, de uma das quais saiu o Theravada, né? Então, lá no budismo antigo, tinha principalmente 18, tinha mais, talvez, de 18, mas eram falados em termos de 18, né? Dessas aí, eles fizeram um meche, assim, das que eles consideraram mais sofisticadas, mais interessantes de estudar, e eles falam da Vaibháshika e da Sautrântica. Essas duas, eles refutam, né? Então, são posições budistas, que eles usam como exemplos, assim, de posições budistas lá do Hinayana, que eles, tradicionalmente, por exemplo, no Madhyamika Avatar e vários outros textos, a gente vai, até mesmo no Shantideva, no Caminho do Bodhisattva, a gente vai encontrar essa escala de refutações, as primeiras refutações mais fáceis, né? Então, a Vaibháshika e a Sautrântica, elas são realistas, que significa realismo, o mundo externo realmente existe. Por que a gente fala isso? Porque tem o oposto, que é o idealismo, né? No qual a mente realmente existe e o mundo externo são projeções. Então, isso é Matrix, né? Mais ou menos assim. Então, tem as posições realistas do Hinayana, depois tem uma posição mais, aí tem uma grande discussão do quanto idealista é, a Yogachara ou a Chitamatra, né? Então, a Chitamatra seria a mente apenas, seria o próprio idealismo. Mas, aí, enfim, se isso é... O quanto de ontologia tem nisso e o quanto de epistemologia ou fenomenologia tem nisso, a gente não... Tem uma discussão em torno disso, né? Mas, enfim. Então, as posições realistas, a primeira posição realista... Eles são realistas, mas eles têm uma sofisticação no uso da linguagem. Eles entendem, por exemplo, quando você chama um objeto lá que tem uma forma específica, um uso específico de cadeira, isso tem uma projeção, né? Então, eles não são, assim, realistas ingênuos, né? Eles são realistas com uma certa sofisticação. Mas, eles são... Os vaibásticas são realistas porque eles acreditam num átomo, em átomos. Não são átomos de matéria, assim. Eles acreditam em quantidades discretas de espaço. Essa é a definição de átomo lá na vaibética, né? Então, eles acreditam que tem uma resolução nas coisas, assim, né? Tem um tamanho mínimo das coisas e as coisas se compõem desses tamanhos mínimos, cheios ou vazios, né? Então, é um pouco que nem um computador mesmo. Tem uma área preta, depois tem uma área branca, aí tem uma área cinzenta, aí tu põe um vermelho, não sei o quê, quando tu vê, tem uma cadeira. E... Tem unidades tridimensionais, claro, não é bidimensionais. Tem mais unidades realmente existentes, né? Então, eles vão dizer que vacuidade, se eles usarem a palavra, eles vão dizer que a vacuidade é que as coisas são redutíveis a esses elementos de espaço, né? E os saltantíricos é a mesma coisa, só que é elementos discretos de tempo. Então, as coisas têm uma... têm uma duração discreta também. Então, não é bem contínuo, assim. Porque eles têm uma boa razão de perceber as coisas assim. Porque quando a gente medita, eles meditavam bastante, né? Então, eles começam a ver, mais ou menos assim, o funcionamento de frames por segundo, né? Quadros por segundo, como tem em jogos, como tem em cinema, das coisas. Então, eles veem que tem um descompasso, assim, entre o órgão visual e um objeto em movimento, e assim por diante. Então, eles disseram, não, então tem quadros também, né? Então, eles tinham esses conceitos. E daí também, mesma coisa. Eles disseram... Se eles vão dizer que alguma coisa é vazia, eles vão dizer porque essa coisa é composta, não é contínua, né? Ela é composta de quadros discretos. Depois tem a Chitamatra. Chitamatra tem um desenvolvimento... Chitamatra... A gente fala Chitamatra... Chitamatra seria uma das doutrinas que surgiram no âmbito da Yugachara, né? Então, a Yugachara pode aceitar a Chitamatra ou não aceitar a Chitamatra. Chitamatra significa a mente apenas. Então, se há budistas que acreditam em Chitamatra de uma forma muito forte, a gente diz, ah, bom, eles são idealistas, porque eles acreditam que realmente a mente existe e o mundo externo não existe. O mundo externo é uma ilusão, uma projeção, né? Uma matrix, assim, né? Claro que a matrix tinha Sion e não sei o que por trás, mas, enfim, é pra ser um pouco isso. E daí, no caso da mente, a mente... As formas mais sofisticadas que vão usar a Chitamatra vão dizer, não, não, a mente não existe mesmo. Então, a refutação Madiâmaca, ela vai, no caminho do meio, ela vai dizer assim, olha, pelo que vocês estão dizendo aqui, do jeito que vocês estão dizendo, se vocês disserem assim, então quer dizer que vocês estão acreditando que tem um objeto de sustentação, porque eles também já são Mahayanas, né? E daí, quando eles falam em... Eles não são bobos pra falar de vacuidade, quando eles falam em vacuidade, eles dizem, não, não, pode ter um substrato. Se tiver um substrato, daí não é realmente vacuidade. Então, se tiver partículas indivisíveis, né? Se tiver momentos indivisíveis, discretos e assim por diante, e isso for a fundação das coisas, aí não é vazio. Eles podem chamar isso de vacuidade, mas não é vazio. Da mesma forma, se tiver uma mente projetando as coisas, se ela realmente existe, aí não é mais vazio também. Então, eles não vão dizer explicitamente que a mente existe. Eles vão dizer, não, a mente também não existe. Mas aí tem essa força maior, a mente é mais importante do que os fenômenos externos. E daí, o jeito de salvar eles, de dizer que eles não estão totalmente errados, é cada vez mais ir pro âmbito de que essa é uma questão epistemológica ou uma questão fenomenológica, né? Então, ela não é uma questão ontológica, não tá dizendo respeito à natureza das coisas. E aí, a gente vai ver o uso de, principalmente na tradição lingma, bastante, né? Projeções da mente e assim por diante, porque a gente tá fazendo uso disso de um jeito não metafísico, não ontológico, né? É apenas um método pra trabalhar a mente, vamos dizer assim. Ok. Então, essas todas aí, as duas formas de Hinayana e a forma de Mahayana, elas são objetos de refutação. Então, no Tibete, ninguém vai dizer assim, não, eu sou Chitamatra, não, eu sou vaibéshica. Ninguém, ninguém assim, todo mundo diz que esse pessoal não funciona, né? Aí tem essa discussão agora, que também a gente entra nesse texto, né? Do quanto... Porque essas escolas sobrevivem dentro dessa dialética, dessa pedagogia tibetana de falar, né? De explicar a Mahayana como ela não é. Então, ela não é assim, ó. Nossa, tá vendo esse pessoal aqui? Aí dá dois exemplos do Hinayana. Aí não é assim, dá um exemplo do Mahayana. Então, como é que ela realmente é? Aí dentro do caminho do meio, teve esse desenvolvimento de vários professores comentando Nagarjuna. Então, quando isso chega no Tibete, toda essa cultura polêmica que tinha em torno do caminho do meio, particularmente dentro dessa questão de frisar mais validade convencional ou frisar mais o definitivo, né? Diferenciar bastante relativo e definitivo ou integrar bastante relativo e definitivo. Então, várias abordagens possíveis com relação a isso. Quando chega no Tibete, eles começam a olhar os autores, né? E há um resgate lá pelo século XIV, XIV, mais ou menos, do Chandra Kirti. A Chandra Kirti, eu acredito que seja século VIII, né? Anos 700, alguma coisa assim. Então, o Chandra Kirti não era tão, não era tão divulgado dentro da Índia clássica, né? Mas no Tibete ele ganhou uma proeminência muito grande. E o Chandra Kirti estaria, daí as palavras já não existem na tradição clássica indiana, mas o Chandra Kirti estaria exposando uma doutrina particular, diferente, né? Ele e alguns outros que seria a praçânghica, né? Consequencialismo. Em contraposição, daí a gente tem o inimigo também, a gente vai dizer, ah, tem certos autores que eram esse pessoal, que era o Svatantrika. Eles não se reconheciam assim, pra eles eles eram tudo Madhyamika. Mas tem esses dois tipos. Se quiser complicar, a gente ainda tem o Chandra Kirti, que foi o monge, o primeiro monge que foi pro Tibete e que foi junto com o rei, foram eles dois que se chamaram Guru Rinpoche pro Tibete. Então, o Chandra Kirti era um proponente Madhyamika e a Madhyamika dele normalmente é referida como uma mistura de Yogachara com Madhyamika que eles também chamam de Svatantrika. Então, seria Svatantrika Yogachara Madhyamika. E ele é bem posterior, ele é posterior ao ao Chandra Kirti. Então, tem um texto de um autor Geluk, eu acho que o George Dreyfus, pode ser que seja outro autor Geluk, mas ele diz que diferença faz uma diferença. Então, essa diferença entre a Svatantrika e a Prasangika, ela é um pouco mais antiga e um pouco mais, não é tão quente quanto a diferença entre Shentong e Rantong, com a qual ela guarda certa semelhança, mas não é a mesma coisa. Então, essa é uma disputa clássica. Então, aqui a gente está vendo nessa, nesse texto, a gente está vendo assim, bom, talvez o que o oponente chama de Prasangika não seja realmente o que nós chamamos de Prasangika. Então, a Prasangika, ela é caracterizada pelo quê? Ela é caracterizada por, nós vamos entrar no texto, vamos ver que talvez não seja bem assim, mas ela não, tradicionalmente, os mais antigos vão dizer, não tem uma posição. Então, a visão, a superior visão, superior budismo, visão no sentido de perspectiva das coisas, é não ter uma perspectiva, pronto, que está de acordo com a liberdade da mente, com a vacuidade, com a não elaboração. Por quê? Porque tu tem a liberdade total, é como tu não ter viés, né? Então, tu não tem um viés, tu não tem uma fórmula para apresentar para os outros, não tem um dogma, não tem uma fórmula para apresentar para os outros sobre como é a realidade, né? E daí, o que o filósofo nesse estilo faz, né? É quase antifilosofia. Tem essa história que eu me interessava bastante por Wittgenstein na universidade quando eu fiz filosofia e eu me interessava pelo viés antifilosófico, que tem uma tradição um pouco, assim, crítica da própria atividade filosófica, da própria noção de ter, de usar o intelecto dessa forma, né? Então, isso é um desenvolvimento da própria filosofia. Mas aí, a pessoa que, ele não era meu orientador, mas era um professor que eu era mais próximo lá, eu estava concluindo o TCC e ele, olha, talvez não tenha, assim, um futuro muito grande, muito grande em antifilosofia, né? Se a pessoa está trabalhando na área de filosofia, daí como é que vão contratar ela, né? Para dar aula, para qualquer coisa, se a pessoa é contra a própria coisa que ela está fazendo, né? Talvez tenha uma tradição na própria filosofia disso, né? A gente pode dizer que Sócrates era um antifilósofo, porque ele era contra os sofistas, que eram talvez os filósofos mesmo, né? Então, e porque os sofistas ganhavam a vida ensinando os outros, né? Tinha uma desconfiança, né? Da atividade... Eles eram... eram pessoas que tinham... eram intelectuais, né? Que tinham uma inserção na sociedade e que, né? Daí os filósofos vêm e começam a criticar um pouco essa atitude aí desse pessoal que está assinando retórica e sei lá mais o quê, né? Para os outros ganharem debate, mas ganhar debate sem ter razão, assim, né? É meio que... É sofista, tipo, não precisa ter um compromisso com o que está falando, né? Então, por um lado, o filósofo é esse cara que é antifilósofo, né? Ele é o cara que é contra o pessoal que está usando a filosofia para ganhar uma inserção, porque a filosofia, como a gente sabe, como eu estou falando de filosofia agora, né? Mas a filosofia, como a gente sabe, ela está acima de todas as coisas, né? Ela é o conhecimento básico por excelência. Então, ela é básica ao ponto... O pessoal vai virar diógenes, assim, né? Você só tem um barril. Porque se tu estiver ganhando... É que nem um pouco que nem o Darwin, né? Se tu estiver ganhando a vida com filosofia, daí a tua filosofia, ela é sub... Ela está sendo subjugada pelos interesses, né? Então, tu é um vendido, né? Então, o pessoal já era indie. O pessoal já era... Já era hippie, né? Bom, o diógenes com certeza pré-socráticos com certeza eram tudo hippie, né? Então... E, por outro lado, né? Essa coisa do sofista, do sofista, ele não tem uma posição, mas ele usar a posição da maneira que melhor inserir ele na sociedade, também é um pouco antifilosófica, né? Porque aí ele não tem uma preocupação com a verdade, ele tem uma preocupação com a praticidade das coisas do mundo, né? Então, um está num extremo, outro está no outro extremo. Então, lembra um pouco essa coisa do Dharma, né? De... De... Dessa verve antifilosófica, né? E, claro, aqui dentro disso, mesmo esse pessoal aí, né? Esse pessoal que a gente está tratando aqui, o Mipa Rinpoche, o autor desse texto, o João Petit, né? Eles são acadêmicos, eles são pessoas que estão trabalhando ideias e polêmicas e debates, são filósofos, assim, num sentido popular da palavra, né? Então, porque eles ganham a vida com ideias, eles ganham a vida com debater ideias das pessoas, dos outros, né? Não vou dizer que Mipa Rinpoche ganhava vida com isso, né? Mas é o modo de vida deles, né? O modo de vida deles era esse. Então, dá pra dizer um pouco, assim, que seria filósofo, né? Mas tem uma vasta tradição budista no Zen e no budismo tibetano de pessoas que não estudam muito, né? O objetivo deles não é ser erudito. Eles estão lá fazendo meditação, praticando, obtendo poderes milagrosos, ajudando o povo da maneira que eles podem, assim, ou em retiro solitário, e assim por diante. E não é, o negócio deles não é polêmica, debate, escrever tratados, explicar as coisas em detalhes. Eles explicam o Dharma de uma forma que natural. E algumas vezes tem até uma combinação das duas coisas, até no caso do Mipan, tem uma combinação das duas coisas que é meio mágica, porque o Mipan não era um cara assim que teve um estudo formal muito... Ele ficou um mês no Mosteiro Geluk e aprendeu tudo. Olhava o texto, sabia, assim, não tinha problema nenhum, né? Então, não era um cara que se dedicou, assim, a estudar num sentido como alguns outros professores budistas passaram muito tempo estudando e é muito difícil, muito chato, entre aspas. é uma dedicação muito em glória, assim, nessa coisa. E, enfim, muitos estão envolvidos, infelizmente, em obter uma posição também social e assim por diante. Então, estão subjugando o Dharma a fins mundanos e assim por diante. Acontece também bastante dentro do budismo. Então, ok. Aí a gente tem qual é a diferença, então? Então, para a Sangika é essa que é... Ela é apenas refratária, né? Ela não tem a posição interna com relação a... Supostamente, vamos dizer, vamos começar assim o debate, né? Ela não tem a posição interna da vacuidade. A vacuidade se demonstra, a não elaboração se demonstra na total falta de um viés, na total falta, na total ausência de qualquer tipo de discriminação. Então, quando o adversário... Ele está limpo, né? É uma tábula rasa, assim. Então, quando o adversário vem com as opiniões budistas e não budistas dele, ele vai lá, diz, não, não é, não é, não, 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 não vamos estabelecer nada, a não elaboração daí tu medita nisso, né? Tem um modo... Daí surgiram essas terminologias, negação absoluta, modo de apreensão e tal, etc, né? Que talvez tenha, que talvez não tenha, né? Vamos deixar assim aberto, porque o debate vai estar em torno disso. E a svatantrika, a svatantrika seria um modo lógico, então, você, você expõe um ponto, né? E daí o, acontece um, uma, um debate como normal, como a gente entende realmente que uma pessoa entenda alguma coisa, né? Então a gente tem uma ideia, vai ver se tá certo, vai ver se tá errado, né? Tem uma... E por que a svatantrika, né? Por que tem a palavra tantrika? Porque tem uma continuidade no uso da lógica. Então, a gente vai estar estabelecendo alguma coisa a partir de... A partir de autológica, né? A partir de uma lógica privada. Você já usa a linguagem wittgensteiniana, né? Então a pessoa tem uma... Porque a pressanguica, ela é interessante, eles comentam isso, talvez até o oponente aceite isso, a gente discute até com o louco. Porque como não precisa ter uma lógica operando, a gente usa a lógica do outro. Se a lógica do outro muda no meio do caminho, a gente usa a lógica do outro de acordo com o que ela tá naquele momento. Não precisa, né? Ter uma continuidade na lógica. E se eu for ser sincero com vocês, a maioria das pessoas com quem eu conversei debatendo por mais tempo, as pessoas, elas raramente, elas têm uma... têm conhecimento suficiente, ou às vezes honestidade intelectual, ou às vezes até é uma questão cognitiva, né? Elas não sustentam o raciocínio delas mesmas. Então, elas às vezes tu tá no meio do debate, tu viu, ah, agora ela já mudou. Agora ela já tá defendendo outra posição. Porque ela viu que aquilo ali era inaceitável, mas o que ela tá falando agora tá em contradição ao que ela tava falando antes, mas ela já percebeu o quê? Ela pulou daquele barco e saltou pra outro. Então virou outra discussão, virou outro debate, né? Então se tu tem uma posição se tu tem uma posição de exigir do outro que tem uma continuidade lógica no que ele tá falando, aí tem seres que tu não vai conseguir ajudar. Então é pra sangue que ela tem essa liberdade, que ela não exige lógica. Ela não exige lógica nenhuma, porque também ela não tem objetivo nenhum de estabelecer nada, né? Então ela tá oferecendo apenas a liberação da pessoa com relação àqueles obscurecimentos que ela vai apresentando, como eles se apresentam sem nenhuma obrigação da pessoa apresentar uma coisa que tenha fundamento, que tenha uma continuidade lógica e assim por diante. Então essa é a propaganda. Todo mundo, daí no budismo tibetano, mesmo assim eles brigam, né? Mas todo mundo no budismo tibetano é caminho do meio pra sangue, consequencialista, né? Todos eles. Kadyu, Geluk, Jonan, Nigma, Sáquia, todas as escolas tradicionais do budismo, até os Bompos também são, né? São pra sangue Kamadyamaka, ou seja, caminho do meio consequencialista. Aí como é que eles brigam, né? Então aí dentro disso a gente vai entrar no texto aqui, eu já vou entrar no texto sem ler o comentário, né? Então eu vou ir chutando, depois eu corrijo no próximo vídeo porque eu vou olhar o comentário, né? E vou ver o que que eu tô, do que que eu tô falando. Porque quando eu traduzi agora eu já percebi que ah, mas isso aqui tá difícil de saber o que que ele tá o que que ele tá propondo aqui ou não, né? É muito terço, o texto raiz é muito é, vamos lá pro 7.1 Ah, entramos no sétimo capítulo, 68º vídeo, entramos no sétimo capítulo. Quando, analisando se há ou não uma posição na grande Madhyamaka da não-elaboração, então a grande Madhyamaka da não-elaboração é a pra sanguica, então a gente tá analisando se ela sustenta uma posição ou não sustenta uma posição. Então, todo mundo, 7.2.1.1, eruditos mais antigos univocamente afirmaram que o nosso sistema, o caminho do meio Madhyamaka, não sustenta posição nenhuma, não tem posição. Então, por quê? Existência, não existência, ser e não ser, né? Os dois extremos, os quatro extremos, os oito extremos, os dezesseis extremos, os trinta e dois extremos, 64 e assim por diante, né? Tem todas, tem essas listas de extremos. Não, não existem, na verdade, não se fundamentam em lugar algum, né? Então, quando a gente tá falando dessas coisas, então a palavra existência tem um uso, a palavra não existência tem um uso, ser e não ser, não sei o quê, a gente tá falando isso convencionalmente, como eu já tenho falado nos outros vídeos, né? Quando a gente aplica isso num sentido definitivo, existência no sentido definitivo, não existência no sentido definitivo e assim por diante, não funciona. Contradição vai dar problema. Então, esse é o ponto aqui. Todo mundo sempre falou que não tinha posição. Aí aqui a gente vai saber, o oponente, ele tá dizendo que tem posição ou a gente tá identificando no oponente que ele diz que não tem posição, mas isso é uma posição, até mesmo essa posição de não ter posição se torna uma posição. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Então, o que realmente ele tá dizendo, né? Ou ele também tá dizendo que não tem uma posição. O que o oponente tá dizendo? 7.2.1.2 Em nossos textos da Caminho do Meio, todas as aplicações filosóficas de caminho, resultado e relatividade são aceitas como a nossa própria posição. Então, o Caminho do Meio, quando ele vai olhar essas refutações que eu tava falando da Chitamatra, da Bajabesh, o uso didático do Dharma em qualquer dos níveis e qualquer ensinamento que vai ter, vai ser apresentado de acordo com o Caminho do Meio. Então, mesmo quando a gente tá falando lá que aqueles budistas acreditam que tem partículas, não sei o quê, isso faz parte do Caminho do Meio demonstrando, refutando uma coisa que alguém pode pensar sobre a natureza da realidade, né? Então, a gente tem uma posição própria que é diferente dessas posições aí. A princípio parece isso. Então, quando a gente tá apresentando, a gente tá falando assim, não, não é assim, não é assim, a gente tem a vacuidade pra ginaparamita e tal, é nossa visão e tal. Então, como é que a gente vai dizer que as convenções são estabelecidas da perspectiva do outro, né? Que é o ponto do Prasangica. O Prasangica vai trabalhar como o outro traz o negócio pra mim, não como eu penso a respeito da coisa, né? Então, isso seria contraditório com as palavras e com o sentido dos textos do Prasangica. Porque quando, às vezes, tu tá lendo um texto pra Prasangica, parece que tá sendo estabelecido, né? Até essa, é uma disputa antiga no budismo, porque, por exemplo, quando o budista brigava com o hindu, fazia polêmica com o hindu, o hindu vinha debater com o budista, o budista tem não eu, o hindu tem, às vezes, tem mais de um tipo de eu, né? Tem um eu, um eu ilusório, depois um eu que realmente existe, o Atman, não sei o quê, às vezes, tem várias categorias de eu, e o budista tá dizendo não tem eu de nenhum tipo, nenhum tipo de eu, nenhum tipo de substrato, nenhum tipo de metafísica. Então, mas daí o hindu dizia assim, mas olha só, tu tá usando a palavra aí, tu tá dizendo que não tem eu, quando tu diz que não tem eu, é porque tu assume o eu. Ah, isso é antigo, isso aí é coisa assim, século, sei lá, isso aí é logo depois, acho que talvez até durante a vida do Buda já tinha esse tipo de debate, né? Então, isso tá em torno disso, assim, quando a gente usa as palavras, e até nos sutras Mahayana eles são irritantes até, né? Porque o Buda diz um monte de coisa, aí o Buda diz, ah, diz o oposto. Porque, né, porque tá usando a palavra pra dar um, porque tem um método em usar a palavra, mas daí a palavra produz um obstáculo também, daí ele vai lá e desfaça tudo que ele falou. Então, o cara, o cara tá sustentando ali um negócio bem, o Trungpa Rinpoche também, quando ele ensina, parece que tem um efeito assim, né? Então a pessoa tá dizendo, não, mas isso é assim mesmo, é assim mesmo. E daí ele, num parágrafo, ele diz, é, mas se a pessoa tá fazendo as coisas desse jeito, vai se ferrar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele diz, não, nossa, mas tava tudo certo, antes agora acabou tudo pra mim. Então, isso é um método tradicional budista, assim, né? 7.2.2.1, de acordo com Longshen Rabjian, Longshen Rabjian, Longshen é a principal figura, a principal sistematizador, é aquele que deu o nome Nyingma, não é aquele que ele tenha dado, né? Mas foi aquele que deixou os outros darem o nome Nyingma pra Nyingma, né? Porque a Nyingma era só a que existia antes, então quando começou a aparecer a Sarma, a Nyingma começou a existir como algo em relação às novas escolas, né? A Sarma são as novas, a Nyingma é a antiga, e o Longshen Rabjian foi aquele que, mais ainda do que Ron Zompa, que ele pegou e codificou a Nyingma como uma coisa própria, né? Vamos dizer assim. Então, De acordo com Longshen Rabjian, os eruditos mais antigos teriam se desviado para os extremos, ao afirmar que a Madhyamaka tenha ou não tenha uma posição. Então, é isso. O dizer que não tem uma posição, em si é uma posição. E daí, quando a gente fala negativa, não implicativa, negativa absoluta, a gente não está nem mesmo negando a possibilidade de posição, né? Por quê? Porque, ocasionalmente, daí vai se dizer, vai claramente dizer assim, que o nosso oponente parece que tem um problema com a Prasangica, com a Prasangica, com a Svatantrica. Com a Svatantrica está errada, não vai dar, não tem como ter liberação com a Svatantrica. E o Enigma e o Longshampa, que são acusados de ser Svatantrica, digo-se de passagem várias vezes, eles dizem, não, não, se precisar, tu assume a posição. Se for para benefício dos seres, tu assume a posição. Diz que é, tu ensina como uma posição. Aí, se tu, internamente, tu está, né? Como usar o termo eu, como um hindu usa, para ajudar na refutação do hindu? Não precisa aceitar o que tu está negando, para tu, né? O argumento do hindu não funciona. Então, isso aqui é uma, esse aqui é o ponto, é o ponto da Prassangica, né? O quanto é essa não posição, essa não elaboração, essa não tomada de posição, ela vai até onde? Ela vai até mesmo assumir posição ocasionalmente, ocasionalmente, né? Como meio hábil. Então, ele diz que essa coisa de posição e não ter posição, uma diâmaca está além, né? Ela transcende ter posição ou não ter posição. Porque cada uma, assumir que tem uma posição e assumir que não tem uma posição, tem um problema, tem um defeito e tem uma qualidade, tem uma aplicação medicamentosa e um efeito colateral ruim, assim, também. 7.2.2.2.1 Assim, ao se abordar a natureza da realidade, nada é estabelecido no estado original. O que há, então, para aceitar como uma posição? Como a gente já tem falado aqui, qualquer coisa que a gente diga, pense, projete, etc., etc., não vai alterar o estado natural. Entender a vacuidade não vai alterar a vacuidade. Entender a sabedoria, deter a sabedoria não vai alterar a natureza das coisas. A sabedoria é a própria natureza das coisas. Então, a mente está, quando a pessoa tem e detém sabedoria, ela está em ressonância com como as coisas realmente são, né? Então, está operando. Se operar dissonantemente, a coisa está vibrando do mesmo jeito. Quem está fazendo a dissonância é você. A ignorância está produzindo a dissonância e vai sofrer você. A natureza das coisas segue como elas são de qualquer jeito. Então, mesmo você ter uma posição filosófica correta, incorreta, e assim por diante, não muda nada a situação das coisas, como elas realmente são. Daí, ah, tá, mas qual é a utilidade disso? É porque quando as pessoas estão operando em dissonância com relação às coisas que realmente são, tu pode afinar elas eliminando aqueles harmônicos distorcidos que ela está produzindo com as ideias, com as posições que ela tomou e assim por diante, indiscriminadamente, né? Que é o que a gente faz o tempo todo, tem obstáculo, obscurecimento intelectual, né? 7.2.2.2.2.2 Assim, como um sistema filosófico é uma posição sobre a natureza das coisas. Enquanto o sistema filosófico é uma posição. No momento do debate, nenhuma posição é assumida e isso está de acordo com o estado natural. Tu vai usar uma posição quando tu está debatendo, tu não é realmente nem mesmo honesto, porque daí tu não é capaz de trocar de posição. Isso é uma discussão que tu vai ter em filosofia, que a pessoa, né, a pessoa realmente é, se a pessoa realmente está debatendo, e até a falsificabilidade que se usa na ciência hoje em dia, tu tem que assumir que a tua posição pode mudar. Essa presunção de que a tua posição pode mudar é o fato de que tu não estabeleceu substanciosamente a tua posição. Então, estabelecer substanciosamente uma posição, produzir um dogma e assim por diante, está de acordo com a ignorância que não está de acordo com a natureza real das coisas. Está de acordo com a ignorância que projeta um substrato e assim por diante, uma metafísica, uma ontologia das coisas e assim por diante. Então, a mente do Buda é livre, a mente do Buda é livre, daí ela pode ser compassiva e produzir os ensinamentos de acordo com a necessidade dos seres. Posteriormente, na meditação, essa distinção aqui, ele vai dizer que isso aqui é particular enigma. Então, quando a gente está praticando a linguagem é diferente. Quando a gente está debatendo, não tem posição. Quando a gente está praticando, a gente usa uma coisa que se chama, que tende, uma visão filosófica que tende ao definitivo. E daí, ela tem uma semelhança com a Subatantrica e com a Yogachara. Então, isso daqui é que o Dalai Lama diz que a enigma tem uma estética Chitamatra, uma estética Yogachara que está sempre falando assim, as coisas são projeções da mente e assim por diante. Mas isso aí não é no momento do debate. No momento do debate, se usa para a sangue, não a elaboração, não tem posição. No momento da prática, tu usa uma posição expediente que tende ao definitivo. Posteriormente, na meditação, os sistemas de caminho e resultado, quando e de que forma forem expostos, são explicados de acordo com as suas posições respectivas. Ou seja, tu usa aquilo que funciona dentro da tua prática. se depois a tua prática avança e tu reconhece, tu vence certos os conhecimentos intelectuais, tu pode até usar um outro método que tenha uma outra visão. Aí é totalmente pragmático e expediente, porque tem a ver com a prática do Dharma. e daí não tem uma confusão, confundir uma coisa com a outra. É uma pragmática mesmo. O Longshampa disse de agora em diante, se alguém souber explicar esse ponto, é porque eu expliquei desse jeito, porque a minha explicação foi boa, foi elegante. O Longshampa... Então, no budismo tibetano, o mais tradicional é a autodepreciação. O Longshampa é um dos poucos autores tibetanos que rompe até o orgulho falso, a humildade falsa que muitos praticantes budistas exibem. e ele vai lá e diz, não, eu sou realizado mesmo e eu entendo e a minha explicação é boa e se você for desse jeito, se você entender desse jeito aí você entendeu certo porque está de acordo com a mente do Buda, que é a minha mente, não estou nem aí. Isso daí é muito raro, é muito mais comum encontrar um cara assim que é enorme, uma sumidade enorme, assim. Aí tem uma coisa também que os textos do Longshampa são todos meio secretos, né? Então, às vezes ele está falando aqui com o igual, com o aluno dele que está no mesmo lugar que ele, assim. Então, ele não vai rebaixar o outro dizendo que o professor dele não é um Buda, né? Então, os dois estão falando do ponto de vista de ser Budas, assim. O ensinamento, o Dalai Lama diz, o ensinamento da Níngma é dado de cima para baixo, né? É do ponto de vista da realização, não é do ponto de vista do praticante que está subindo. Então, isso aqui é o próprio Longshampa, é assim, o próprio Longshampa é a epítome do que é o Longshampa expressar o Dharma a partir do ponto de vista de um Buda, né? 7.2.3.1, nesse sentido, alguns eruditos tibetanos estabeleceram e superestabeleceram o fato de que seus próprios sistemas tinham uma posição. Então, eles foram para o outro lado, né? porque eles pegaram assim, ah, então, de vez em quando para praticar a meditação a gente precisa, eu achei que está falando talvez do Shentong, né? Então, às vezes ele está fazendo esse jogo assim, né? Mas se não diferenciamos o contexto, uma vez que o sentido do estado original não é estabelecido em parte alguma, é difícil afirmar unilateralmente, outra pessoa pode afirmar que tu tem uma posição, mas tu mesmo, do teu ponto de vista, tu não deveria afirmar que tu tem uma posição. 7.2.3.2.1.1.1.2.1 Se você diz Madiâmica é o nosso sistema, isso deveria se referir ao modo com que o sistema Madiâmica aborda o sentido último. Com relação ao convencional tem várias formas de abordar, não precisa, não há necessariamente uma forma, caminho do meio de abordar o convencional. As formas convencionais são múltiplas dos vários níveis de ensinamento e assim por diante. O que é propriamente Madiâmica é o entendimento do definitivo do Madiâmica. Então é isso que ele está dizendo aqui. Que é não elaborado, não tem posição e assim por diante. Está além de ter posição e não posição. 7.2.3.2.1.1.1.2.2. Qualquer outra coisa não é o nosso próprio sistema. Uma vez que quando outros sistemas são abordados por um Madiâmica, eles não podem ser estabelecidos. Então é exatamente aquilo que eu estava falando com relação à refutação lá do hindu lá no início do budismo. Ele vai dizer para nós assim, não, mas para tu falar que o eu não existe, tu assume que o existe. E daí tu está ferrado. E daí tu está dizendo assim, em nenhum momento ninguém assumiu nada. Está só usando a palavra do outro. Se você vem com a palavra eu, eu entendo o obscurecimento intelectual, eu consigo falar a língua de acordo com o que você fala, mas eu não estou assumindo coisa alguma aqui. Então, interessante, né? Vocês vão achar interessante esse capítulo. Bem filosófico, bem filosofia da linguagem, bem moderno, bem Wittgenstein, isso aqui é totalmente da praia, assim, do primeiro e do segundo Wittgenstein, de como fazer uma filosofia não essencialista, filosofia não ontológica, filosofia realmente livre de dogma, livre de uma... Porque o dogma não se expõe, assim, dizendo, eu sou um dogma. O dogma está lá corroendo, né? E às vezes o cara não sabe que está falando a partir de um ponto de vista arraigado, reificado, que vai produzir sofrimento e assim por diante. Então, né? Vamos nos ver na prática do Dharma. Por favor, apareçam lá em novembro quem tiver essa disponibilidade, quem tiver esse interesse. E talvez esperamos que todos nós sejamos vivos até lá, todos os que estão ouvindo aqui e os outros também, né? Tenho que dizer para vocês que vai morrer uma pessoa aí nesse meio caminho. Não que... Não, não estou dizendo, não estou sendo um profeta porque ele vai morrer muito, mas não. Geralmente, todo dia morre um monte de gente, né? Toda hora, todo minuto está morrendo gente. Se não é gente, está morrendo animais, está morrendo outros seres dos outros reinos também o tempo todo, né? Isso está acontecendo o tempo todo. Entender isso faz parte dessa coisa do que eles estão dizendo aqui, de não ter uma posição também. Mas, pois é, porque também se tu disser... Enfim, né? Vamos ver como é que fica nos vemos na prática do Darwin. e aí e aí e aí Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Apenas se deve ser estávável para a biscuits para conhecer suas vidas no mundo. Tchau, tchau.